Nossa, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, caralho, meu bagulho tá pegando fogo, rapaziada, joga água, joga água. Muito boa tarde, rapaziada, tá uma tarde linda aqui em Londrina, um finalzinho de tarde. E, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada, tô aqui gravando alguns shorts pra postar pra vocês, nunca gravei shorts na minha vida e eu já comecei a gravar alguns pra postar pra vocês, tomara que vocês gostem. Mano, tô aqui gravando cocona, coca menor, coca menor ainda, coca menos menor e coquinha pequeninica e outra menos pequena ainda. Vou colocar amêndo em todas, só que, velho, isso aí é só pro shorts, o que eu quero realmente fazer hoje é fazer ligar o meu chevette, tá ligado? Os moleque não tá... eles tão desacreditando, mas eu não coloquei um mecânico pra fazer o bagulho. Eu coloquei o Gabs. Se tu fizer ligar, é teu. Eu tô atrasado. Se tu fizer ligar, é teu. O quê? Esse dinheiro? Mil real. Mil real? É teu. E tem mais de mil, hein, se você fizer ligar, é teu. Fiquei sabendo que tá caro de cima do... Uma boa pergunta, Thiago Reis. Editor, coloca a cena que o Renato Garcia pegou o meu chevette com guindagar e soltou lá de cima. Não, quatro, seis, ele vai estourar, meu Deus do céu. Mano, vocês viram isso, Thiago? Eu quero ir lá ver o chevette como é que for. O bagulho ficou destruído, parceiro, vamos lá ver. Mano, ficou destruído Só que eu falei com o Gabs Pra ele botar o bicho pra ligar Pra gente ver se consegue andar Porque chevette é indestrutível, tá ligado? Deu certo? Mentira Deu certo? Mentira Tá vendo? Tá vendo, meu parceiro? É, mano, aquilo é o chevette Mano, o Gabs falou Que era só colocar meia dúzia de bateria Um pouquinho de gasolina Ele pode chamar aquilo ali de chevette? Lhada, o chevette vai ligar, mano, vai andar Não, o bagulho tá... Olha ali, rapaziada O tanto de carro que tem capotado ali Mano, eu vou filmar, pode, Léo? Parece que veio um hacker Se eu conseguir ligar? Não, eu vou filmar chegando perto Olha, galera, olha o que aconteceu com o chevette do meu amigo Mano, olha isso, mano O que você fez ali, Gab? Ó, eu fiz uma direta porque não tava funcionando a chave Eu fiz uma direta, tirei as velas Pegou mesmo? Regulei o... Carburador? Não, aquele negocinho que fica girando Distribuidor, mano Bateu, pegou Você não viu de lá, não? Não Conseguiu? Mano, dei a primeira tecla, ele rodou o motor Rodou, eu falei, não, vou deixar a primeira parte do Léo Mano, eu vou tentar fazer a ligação É aqui nesse fio aqui? Chama Isso, esses dois fios aí Como é que isso aqui funciona? Isso aqui? Nossa, nossa, nossa Que isso? Que isso? Que isso? Caralho, mano Eu acho que deu um curto Tá pegando fogo, rapaziada Joga a água, joga a água Joga a água Joga a terra, não Pega a água Apaga o fogo Apaga, mano Nossa, que suco Que isso? O chevette tá pegando fogo, mano Eu acho que tava vazando o bimbi, mano Não cheguei da partida Ela tá inteiro furado, né, meu parceiro? Caralho Vai pegar fogo nisso aí, barulho de ser louco Não, não, não Vai pegar fogo Vai, tá, 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 tá Vai pegar fogo Pega o chitor, mano Cadê o chitor, mano? Pega o chitor, mano Pega o chitor, aí Viado, eu vou sair que vai explodir, mano Vai explodir? Vai explodir esse bagulho Caralho, deixa eu ir pra pra você, tá, louco Caralho, eu tava vazando, viado Não deu pra vir Aí, gente, mecânico Você é mecânico? Você é mecânico? Não Nossa Mano, cadê o bagulho? Tem que pegar água, mano Não tem chitor, mano Não tem chitor, Léo E aí, agora, mano? Tem que pegar água Joga a terra, joga a terra Não tem como pegar Pega do rio, ô Pega um balde Pega um balde do rio Aqui tem um balde, Léo Mano, que isso? Pega um balde do mundo E aí, você tem que pegar fogo mesmo Pega um balde do rio Tu comecei a explodir mesmo, tá ligado? Tipo, do fogo chegar lá no tanque, tá ligado? Ah, moleque, o que que eu achei aqui? Ah, um alicate Apaga o fogo com o alicate aí que eu quero ver Mano, que isso? Será que explode se for pro tanque? Ganhei mil reais, hein? Que isso? É tinta, burro? É tinta É tinta, só jogar tinta Vai pintar o fogo Vai pintar o fogo Que isso? Nossa Vixe, não vai apagar nunca Tá pegando mais, tá pegando mais Agora acabou Ah, apagou Apagou, né? Apagou, apagou, apagou Acho que agora apagou, hein? Tá acabando Mano, mas eu acho que vai explodir, ó Lá no meinho, ó Lá no meinho, tá o fogo, ó Agora acabou Já era, meu parceiro Caramba, mano Pô, achei que explodir, mano Não gostou Que isso? Nossa Caramba, mano Tava mais legal pro fogo Nunca mais ligou Nunca mais Tava tão legal pro fogo Nossa, ela tão esperançosa E a bateria? A bateria derreteu A bateria já era Por que aconteceu isso, Gratis? É que eu não cheguei a ligar ele Que nem eu te falei, na hora que eu coloquei um fiozinho no outro Ele fez tech Aí eu falei, ó Vou deixar pro Léo dar a primeira partida Foi mesmo Caramba, cara O cara tá inteiro amassado, né, viado? Tipo, tá tudo furado Não tem como Mas ainda ligava, dava pra ligar Isso foi só tentar ligar ele mesmo A bateria derreteu, viado E ou tinha gasolina, tipo, óleo Eu acho que foi, mano Aqui, ó O filtrozinho de combustível Sabe o que eu acho que aconteceu? Nossa, que boca fedida Olha que eu acho que aconteceu Como o carro ficou muito assim Pode ser No guincho Deve ter encharcado de gasolina ou óleo Aí na hora que estourou Estourou, ó Deve ter estourado a mangueira da gasolina Alguma coisa do tipo Ih, ih, ih Foi legal, ih Mano, nunca vi um carro pegando fogo na minha vida, mano Mano, de verdade mesmo Mano, que medo que deu, velho Eu não vi o Renato Que tô Viar com a câmera longe A hora que pegou fogo Não tava esperando É, tipo Só o barulho do fogo pegando Deu mó medo Tá cheio de álcool ainda Que me colocou pra ligar ele, lembra? Verdade Eu acho que foi isso que deve ter encharcado o bagulho Mano do céu Pagar mil, pagar mil Não, não tem funcionar Funcionar o quê? Não, só tem que ser o fogo vai pro tanque, explode tudo É, foi o que eu fiquei falando Eu imaginei isso Tá cheio de gasolina? Esse é o tanque? É Não, viado Eu falando de vocês pegarem água Ninguém pegava, viado Vocês tudo gravando Vocês é louco Ui Que que eu faço o quê, cara? Vendo, eu peguei um fogo Tava registrando Vocês tá louco, Vendo Se estoura esse bagulho aqui Todo mundo tá lascado Imagina, vai pro tanque Você vai pro tanque É poucas Que loucura, mano Olha o que aconteceu com a bateria aqui, rapaziada Ah não, Vendo Você não me chama mais pra funcionar carro velho assim não Olha que perigo Tá pensou que você tá tentando funcionar esse bagulho E pega fogo na minha cara? Imagina Ih, minha minha que pegou ali Ah, cara Eu entendi Foi nada Você falou fogo Fogo vem até aqui, mano Essas gambiarra velho que vocês fazem aí também Pelo amor de Deus Ah, mas o jeito que o carro tá Vocês querem ligar isso aí? Pelo amor de Deus Foi burrice também É isso, rapaziada Vamos deixar o chefecho quieto por aí Gato, você assina de filme Não, mano Isso aí não Você tá doido, velho Mano Nossa, o que? Você gravou? Acho que, mãe Tá aqui nesse vídeo aqui, cara? Eu quero achar da mola Que cara ia ligar mesmo Carro na p***a Vendo, não Desculpa o bagulho É o que eu pulei O ladão pulou Deixa eu ver, mano Mano do seu O fogo lá em mim Nossa E eu ia no fogo igual a boca É Credo, mano É, rapaziada É, você já deu o que tinha que dar Você já deu tudo o que tinha que dar Na sua vida Você tem que dar baixa nele Seu próximo bagulho Seu próximo destino é Ferro velho Ferro velho Não, pior que eu já dei baixa nele Já deu Só entregar É que eu ia fazer funcionar antes o Renato tá cá Só que ele tá com antes eu fazer funcionar É isso, mano Olha, mano Tá fedendo Mano, você é mancado? Já era Você acha que dá conserto ainda? Para, para, para Não vai nunca mais ligar Para de tentar, velho Meu Deus Já era Acabou Terra, fogo, água E não tem mais como ligar Olha isso Ele virou um avatar Que aí, seus luargos Beleza Eu vou andar aqui em cima Parando todo mundo Cala a boca, que é a polícia Cala a boca, cachorro Para esse caso, seu pai Rapaziada, falou, mano Deu tudo errado, bosta Mano, tinha muita tinta aqui Eu peguei um maior que tinha Tá ligado? E falei para os moleques Jogar, ninguém pegou Uma aguinha Uma canequinha Tá com sede? Tá louco Tá querendo água? 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 Fui, rapaziada Vou parar de mexer com esse ferbete Não dá mais Valeu